A Alvorada Gourmet, com Flávio Trombino. Por várias oportunidades, sou questionado da minha formação. Ao responder que não passei por uma instituição acadêmica, perguntam se sou autodidata. Respondo que não seria justo com os meus mestres, que foram os meus pais e tantos amigos da área com os quais aprendi ao longo da vida. E injustiça maior seria com minha grande escola, que se chama Restaurante Chapuri, que neste domingo, dia 22 de agosto, completa 34 anos. E para celebrar este momento tão especial, em que o restaurante faz aniversário, vocês que vão ganhar o presente. Darei receitas nos próximos dias de alguns ícones de nosso cardápio. Não deixe de nos acompanhar. Bom apetite! Para tirar dúvidas ou saber mais, acesse este podcast através do nosso site, alvoradafm.com.br ou no meu Instagram, Flávio Chapuri. Eu sou Flávio Trombino, para Alvorada FM. Obrigado! E aí